7 horas 35 minutos. Repita. 7h35, pauta 4. A FIEP faz hoje em Curitiba a última reunião para atualizar o plano estadual de logística em transporte. No encontro que acontece daqui a pouco, a partir das 8h30, representantes de entidades do setor produtivo, da sociedade civil e do poder público vão analisar todas as obras contidas no plano. A última versão do relatório foi lançada em 2016 e agora a proposta vai passar por uma atualização. O plano apresenta 97 obras e projetos prioritários para que o Estado elimine os gargalos logísticos até 2035. Do total de intervenções, 60% diziam respeito a rodovias, 15% ao porto de Paranaguá, 15% a aeroportos e 10% a ferrovias. O material traz ainda informações sobre hidrovias, dutovias e infovias. Além de Curitiba, a agenda de reuniões inclui encontros em Londrina, Maringá, Cascavel, Francisco Beltrão, Pato Branco, Guarapuava e Ponta Grossa. Edson Vasconcelos, que é o coordenador do Conselho Temático de Infraestrutura da FIEP, a Federação das Indústrias do Paraná, destaca que a iniciativa visa dar maior eficiência, menores custos e mais competitividade para o setor produtivo do Estado. Esse trabalho principalmente é de fazer um levantamento daquilo que foi concluído das 97 obras listadas em 2016. Nós temos mais ou menos 25%, 26% já realizadas, 50 e poucos por cento em andamento e 24, 23% que ainda não saíram do papel. Mas mais do que fazer um levantamento do que foi executado, também fazer realinhamentos, entender aquilo que é necessário rever ou incluir algumas obras no plano estadual de logística e transporte. O empresário, a indústria, ela é muito competitiva da porteira para dentro, mas a porteira para fora tem muitas dificuldades. O Paraná, em especial, a concessão de pedágio, ela prejudicou, ela machucou muito a nossa economia e mostrou ao longo do tempo os descasos e os desvios de conduta no meio do caminho. Mas o Estado, ele tem um contexto muito maior do que só a rodovia, por mais que o país seja um país rodoviário, o Estado também é rodoviário, mas nós temos ferrovias, nós temos as condições dos aeroportos, os portos. Tudo isso compõe a necessidade de a gente olhar a longo prazo a competitividade do Paraná, para ele ser, sim, um dos melhores Estados para se industrializar e para poder se desenvolver. O trabalho conta com a parceria de entidades como o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, o Instituto de Engenharia do Paraná e o Movimento Pro Paraná. Além deles, a iniciativa também foi apoiada pelo G7, que é o grupo do qual fazem parte a FIEP, além da FAEP, FECOMERCIO, OCEPAR, FETRANSPAR, FACIAP e ACP. Muito bacana essa iniciativa da FIEP, né? Falar de logística é falar de desenvolvimento. Um abraço especial, Edson Vasconcelos, meu amigo lá de Cascavel, uma das maiores lideranças empresariais desse Estado. 7h37.